Que ambiente político o Brasil terá a partir de agora neste novo mandato da presidente Dilma Rousseff? Qual será o papel da oposição reforçada depois das eleições disputadas em 2014? Para o cientista político Matthew Taylor, da American University em Washington, ser oposição no Brasil é um papel difícil, porque o modelo de presidencialismo de coalizão captura parte dos oposicionistas em troca de cargos e enfraquece o debate real da vida brasileira. O professor do Brasil vive hoje um combate à corrupção histórico, envolvendo muito da Polícia Federal, da Justiça, do Ministério Público, que foi exatamente uma criação da Constituição de 1988, criticada por alguns aspectos, por ser muito cooperativista, mas que também criou exatamente esses organismos e deu independência a esses organismos para atuarem. Qual é a visão que o senhor tem hoje do tanto de corrupção que assolou os últimos dois governos e, evidentemente, o impacto que isso tem na trajetória do país, que era ascendente e hoje convive com um problema de dívida muito provocado por incompetência administrativa, por corrupção, e isso, evidentemente, olhando para a descrença que a população tem em relação ao país. Eu acredito que, numa perspectiva dos últimos 30 anos, ao longo da democracia, a gente vê um avanço considerável. Então, você já mencionou a criação do Ministério Público. Desde então, especialmente a nível federal, houve uma mudança realmente dramática no combate à corrupção. O fortalecimento da Polícia Federal, a criação da Controladoria Geral da União, a criação de algumas leis e agências que, antes, não eram consideradas envolvidas com o combate à corrupção, como, por exemplo, a Receita Federal ou legislações como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ajudam sobremaneira no combate à corrupção. Então, eu acho que sempre existiu corrupção no Brasil. Se a gente for olhar, uma das justificativas do golpe militar de 64 foi justamente combater o comunismo de um lado e a corrupção do outro. Então, sempre foi um constante, a corrupção sempre foi constante na política brasileira. Agora, de fato, eu acho que não podemos esquecer de vista que houve uma melhora paulatina, mas uma melhora considerável ao longo dos últimos 30 anos. O que eu vejo agora, olhando para frente, é um pouco a questão do judiciário. Você teve um fortalecimento, especialmente a nível federal, de muitas agências, de instituições, de leis, etc. Mas todos eles acabam enfrentando o problema da morosidade do judiciário. E mesmo depois da reforma de 2004 no judiciário, essa morosidade é realmente considerável. Então, um bom exemplo disso é o caso do Mensalão. O tempo de julgamento do Mensalão? O tempo de julgamento do Mensalão é considerável. Foi um caso, foi um processo que correu até rapidamente para os padrões do judiciário federal. Ele começou em 2005 e foi resolvido até 2013, o final de 2013. Então, oito anos ali. Se a gente for pensar, isso significa que no caso do escândalo atual da Petrobras, isso significa que provavelmente em 2022, 2023, chegaremos a uma decisão final. Se tudo correr nessa mesma velocidade. Se tomar como exemplo o trâmite do Mensalão. Do Mensalão, que foi rápido. Foi um trâmite rápido. Para a média brasileira. Para a média brasileira. Mas que, pela média mundial, é muito ruim uma justiça que leve de 2005, quando surgiram as primeiras acusações, as denúncias, até o julgamento final de 2013. Estamos falando de oito anos, né? É. E se a gente for comparar, por exemplo, isso, eu acho que é um escândalo que chega no mesmo patamar, no caso norte-americano, é o escândalo que levou ao impeachment do Nixon. E o impeachment do Nixon, passaram-se dois anos, já haviam condenado os envolvidos. E depois de mais dois anos, esses envolvidos já foram soltos. Então, passou o trânsito em julgado, pagaram a pena e dentro de meia década já estavam de volta à sociedade. Ou seja, foi uma resolução muito mais rápida. Não estou comparando os sistemas jurídicos, mas só dando uma ideia de como os escândalos demoram para chegar ao trânsito em julgado, no caso brasileiro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta específica. O país não compreendeu ainda que esse tempo enorme é uma sangria que leva a nada e só piora o cenário? É uma falta de compreensão ou é muito difícil mexer nisso no Brasil, na sua opinião? Eu acho que todo mundo, pelo menos quase todo mundo que eu converso, parece ter clara consciência do problema, da morosidade do judiciário. Mas a sua missão? Mas eu acho que um dos problemas ali é um problema da representatividade dos interesses. Então, por exemplo, na reforma do judiciário de 2004, que foi uma reforma boa, mas foi uma reforma tímida. Mesmo nessa reforma, a gente viu uma briga de interesses entre o Ministério Público, o AB, o próprio judiciário, que dificultou achar um terreno comum de propostas que pudessem, de fato, prosperar. Então, esses interesses tiveram uma boa representação dentro do Congresso e se dificultou, de certa maneira, a reforma. Quando você começa a falar de reformas que impactem de maneira mais geral, não apenas o STF, que foi o alvo principal da reforma de 2004, mas também a justiça estadual e as instâncias intermediárias, isso começa a envolver muitos interesses, muitos atores e dificulta muito uma reforma aprofundada. Mesma coisa, por exemplo, no caso da reforma tributária, onde é muito difícil achar um campo comum de concordância entre as partes. Essa noção de país, o senhor acha que é inteira no país? Se entende que você pode perder para o país ganhar? Ou eu nunca posso perder porque se eu perder o país perde também? Na briga de estados ou de corporações ou de poderes? Eu acho que isso não é exclusivo do caso brasileiro, óbvio. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o mesmo problema em diversas instâncias. Então, sempre uma reforma grande, seja uma reforma tributária, seja uma reforma do judiciário, vai envolver muitos interesses e vai ser muito difícil. A gente acabou de ver isso no caso americano na reforma do sistema de saúde. Hoje, ao contrário do Brasil, que desde 88 tem o sistema unificado de saúde, nos Estados Unidos a gente só conseguiu uma coisa tímida, uma tentativa tímida de chegar a uma coisa próxima agora recente. E foi uma briga muito sangrenta. Então, qualquer reforma que mexa com muitos interesses vai ser difícil. O que eu acho que é diferente, no caso, por exemplo, da reforma do judiciário no Brasil, é que há interesses envolvidos ali que são interesses não apenas profissionais, mas também são grupos que têm uma longa tradição. Por exemplo, a OAB, que tem uma tradição de um século quase de atividade. Então, é um grupo que tem muito interesse e muito poder. Me permita falar um pouco sobre a eficiência do Estado brasileiro. O senhor tem um estudo sobre burocracia brasileira. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje? Há críticas imensas com relação, por exemplo, à competitividade brasileira, à burocracia para se abrir uma empresa. E isso tudo no momento em que o mundo está cada vez mais competitivo. E parte dessa culpa do Brasil ser menos competitivo do que a média do mundo, pelo menos de 180 países pesquisados, se coloca no tamanho do Estado brasileiro, na ineficiência dos órgãos públicos que dão certidões para que uma empresa possa existir, ou mesmo na corrupção que existe, na ineficiência do funcionário. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje da qualidade do serviço público brasileiro? É uma pergunta abrangente. Na verdade, se a gente for comparar o Brasil com outros países da região, o Brasil está muito acima em termos de capacidade do Estado. No Brasil, ninguém questiona a capacidade da Receita Federal, ninguém questiona a possibilidade da Polícia Federal parar um imigrante ilegal, e assim por diante. Ou seja, a eficiência desses órgãos. A eficiência de alguns órgãos é muito forte. Agora, de maneira geral, a média do Estado brasileiro, especialmente a nível federal, está muito acima dos outros países da América Latina. Mas dentro do governo federal, há divergências enormes. Então, por exemplo, quando a gente olha Banco Central, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, IBGE, IPEA, são agências do governo federal que são vistas como de altíssima capacidade. Se a gente for comparar a capacidade dessas agências com as agências que operam ou que trabalham na área de infraestrutura, DENIT, DENOX, o Ministério dos Transportes, mesmo ministérios como Esportes ou Cultura, a qualidade, a capacidade dessas burocracias é muito menor. E por que o Estado consegue ser eficiente em algumas áreas e não em outras áreas? Uma bela pergunta. Uma hipótese é a politização, que a politização de algumas agências diminuiria a capacidade dessas agências. E, de fato, quando a gente olha, compara, por exemplo, o Ministério da Fazenda, de altíssima capacidade, com, por exemplo, o Ministério dos Transportes, a gente vê que há uma politização, uma partidarização dos cargos dentro do Ministério dos Transportes muito maior. Agora, uma outra questão ali, que é muito importante levar em conta e que a gente vê na nossa pesquisa, é a questão de quão dominantes são os partidos dentro das agências. Então, por exemplo, uma agência que foi criada recentemente, o Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele é muito mais corrupto do que outras agências. E ele também é muito mais dominado por um único partido. Isto é, não existem tantos partidos dentro desse ministério. Então, quando a gente olha para notícias de escândalos, notícias de improbidade administrativa, a gente vê que, de fato, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é dominado por um único partido, sofre muito mais. Então, existem essas duas questões. Politização, o quanto os cargos são... Troca de favores? Talvez seja trocado de favores, mas o quanto eles são repartidos entre partidos da coalizão, mas também o quanto um único partido domina dentro de uma agência. Isso importa muito. Então, a gente vê uma correlação muito forte ali entre dominância de um único partido e problemas dentro da burocracia. No Brasil, se não me engano, o presidente da República tem 20 mil cargos de confiança. Quantos mil cargos tem o presidente Obama como cargos de confiança, ou seja, sem necessidade de concurso? Bom, nos Estados Unidos, são em torno de 2 mil cargos, com uma única ressalva, que, no caso do Brasil, mudou bastante ao longo dos últimos 15 anos. a quantidade de cargos de confiança que podem ser dados para políticos que não fazem parte da agência. Para explicar, existe no Brasil os cargos DAS de 1 a 6. E alguns dos cargos inferiores nessa hierarquia precisam ser, agora, necessariamente, preenchidos por funcionários da agência. Então, quando a gente vê que são 20 mil cargos, na verdade, é um número menor. Eu não sei o número exatamente, mas o número de cargos que são efetivamente preenchidos por indicados políticos é um pouco menor do que os 20 mil. Me permita fazer uma pergunta, que é uma crítica e também um refresco para o ocupante do maior cargo no país, no caso, a presidência da República. Um presidente precisa ter tanto cargo assim, por mais que sejam os cargos de alto escalão, ou do segundo, ou terceiro, que, de alguma forma, o partido da presidente é quem vai tomar conta, ou aliados dela? De fato, acho que a sua pergunta embute em uma belíssima pergunta, que é, às vezes, será que, às vezes, esses cargos não são úteis para melhorar o serviço emprestado à sociedade? E o fato é que, de fato, é. Às vezes, os cargos de confiança, é muito bom ter pessoas que vêm, técnicos que vêm de fora, que possam mudar um pouco o rumo da burocracia. Então, a priori, não há nenhum problema de você ter cargos de confiança. Agora, o que a gente vê na literatura acadêmica sobre isso é que não se precisa ter muito cargo para controlar a burocracia. Isto é, alguns poucos indicados políticos podem mudar o rumo da burocracia relativamente eficientemente. Até porque, se forem poucos, o presidente pode controlar esses poucos. Muitos, controlar 20 mil, imagino que seja impossível, não é? Bom, e existe um agravante no caso brasileiro que eu acho que é importante ter em mente, que é o fato de você ter a politização também, não apenas dos cargos, mas também da burocracia. E aí eu explico. Nos Estados Unidos é proibido, e não estou falando que é certo, mas nos Estados Unidos, desde os anos 30, é proibido que um funcionário, um servidor público, seja afiliado a um partido político. Isso pode ser muito bom, mas também pode ser ruim. Pode ser bom, porque evita a politização, pelo menos a politização visível, mas ele pode ser ruim, porque, bom, o cara pode ser um republicano e nunca dizer que ele é republicano, então ele esconde o problema. Agora, o que a gente descobriu, eu e os meus colegas de trabalho, o que a gente descobriu que é interessante no caso brasileiro, é que a politização das agências do governo federal acompanha a politização dos cargos. Então, no Brasil, existe uma coisa que eu acho que é muito positiva, que é você declarar claramente que você é um membro de um partido. Então, você vai, eu, como pesquisador, consigo ir no Tribunal Superior Eleitoral e descobrir quem é membro de que partido. Eu acho muito positivo isso, pela transparência que ele dá. Agora, o negativo ali é que a gente vê que, quando se nomeia um político do partido X para o cargo de confiança, muitas vezes a burocracia acompanha essas indicações. Aí, vira o que nós chamamos no Brasil de Ministério de Porteira Fechada. Só aquele partido controla aquilo. Pois é. O que a nossa pesquisa demonstra é que não existe, de fato, agência de porteira fechada no Brasil. Não? Existe, a taxa de dominância maior não passa dos 20%. Ou seja, mesmo nas agências muito controladas, só 20% dos funcionários são de fato membros de partido político. Então, não é de porteira fechada. Mas, 20% é uma taxa altíssima. Professor, me permita entrar num assunto. A representação popular no governo, que sempre foi uma bandeira do PT, que já está há 12 anos, mas o mandato agora da presidente Dilma vai completar 16 anos no poder. representação popular sempre foi um assunto muito caro ao Partido dos Trabalhadores. Que, de alguma forma, aconteceu no governo, mas agora há críticas de que representação popular de quem? De um sindicato, que sim, é representação da sociedade organizada, mas controlado pelo PT, não é uma representação popular plural de ouvir o cidadão. O caso talvez mais notório seja os conselhos das estatais brasileiras estariam todos politizados. ou partidarizados por partidos da base. Ou seja, o conselho não é controlado pela sociedade brasileira, não tem participação da sociedade brasileira, tem parte da sociedade que está comungada com o governo. Ou seja, é uma representação de araque, mentirosa, não é verdadeira. Essa é a crítica que se faz em boa parte desses conselhos. O caso da Petrobras, por exemplo, o conselho não foi competente, não foi capaz, não teve poder suficiente, independentemente se representativo ou não da sociedade, para evitar o caso de corrupção. Ou seja, representação popular funciona e se não funcionou, não funcionou por quê? Porque o conselho não tem poder suficiente, deveria, ou o conselho não é necessariamente de notáveis, de pessoas competentes da sociedade que poderiam alertar os brasileiros de que naquela estatal estaria havendo um problema. Como esse caso de corrupção um vergonhoso histórico da Petrobras? Bom, eu acho que tem duas questões de partida ali. A primeira é, para as estatais como a Petrobras, ou mesmo para algumas empresas maiores no Brasil, existe o que o professor Sergio Lazzarini muito claramente chamou de capitalismo de laços, onde o Estado tem um papel fundamental. E ele controla, mesmo as empresas de setor privado, ele controla através de fundos de pensão que são dominados por representantes do Estado. Então, Previ, etc. Então, isso é uma primeira questão, que eu acho que é, mais uma vez, é uma amostra do tamanho e a complexidade do Estado brasileiro e sua capacidade de expandir para preencher espaços que em outros países seriam preenchidos pelo setor privado. Então, essa é a primeira questão. Depois tem uma segunda questão, que é a questão da participação popular. E aí eu penso mais a questão, por exemplo, do orçamento participativo e alguns programas que o Partido dos Trabalhadores, de fato, implementou. E aí, uma questão ali é, será que isso é bom para a democracia? Será que isso é bom para a eficiência de implementação de políticas públicas? E depende um pouco dos critérios adotados. Eu acho que talvez seja bom para aumentar a deliberação, aumentar o número de assuntos que são discutidos em fóruns públicos. Agora, a questão que muitos acadêmicos teóricos da democracia levantam é, até que ponto isso aumenta ou até melhora a representatividade, de fato? Isto é, será que ter um orçamento participativo vai envolver todos os interesses ou vai envolver apenas os interesses daqueles que são associados a um determinado partido? Ou seja, corre-se o risco de manipulação? Corre-se o risco de controle de agenda, manipulação da agenda e você acaba dando legitimidade, ou chamando que, dizendo que é legítimo uma coisa que, no fundo, não aumentou em nada a representatividade. Então, eu acho que tem diversas formas de você avaliar a participação pública. Uma seria a eficiência, segunda seria a representatividade, a outra seria o que isso faz com a qualidade das políticas públicas. E aí, eu acho que depende um pouco das circunstâncias específicas. Em alguns casos, talvez, até aumente, existem estudos que mostram que o orçamento participativo até aumenta a qualidade social dos orçamentos. Mas, aí, a dúvida é, será que você poderia expandir isso para outras políticas públicas? Será que queremos, de fato, delegar poder em certas políticas públicas para um número maior de pessoas? Eu penso, por exemplo, política econômica, a nível federal. Será que a gente realmente quer reautorgar ou delegar o poder sobre a política monetária para um grupo maior de pessoas? Eu acho que existem motivos para defender a independência, a autonomia de agências como o Banco Central, que preservam a neutralidade das políticas públicas. Então, são essas as dimensões. Duas últimas perguntas. Nós tivemos uma eleição que podemos chamar de truculenta o ano passado no Brasil, que dividiu o país. A diferença da presidente Dilma para o segundo colocado da oposição, Aécio Neves, foi muito pequena. A menor margem de diferença de um vencedor em segundo turno. Como é que o senhor avalia o embate político brasileiro hoje? A oposição ressurgiu, como se diz no país? A oposição está com qualidade para enfrentar um governo que já está há 12 anos, vai para 16 anos no poder? Eu diria o seguinte, como uma estrangeira, o que sempre me surpreende no Brasil é a capacidade do governo atual de atrair para seus quadros a oposição. E é muito difícil, dentro do sistema de presidencialismo, de coalizão brasileiro, me parece que é sempre muito difícil fazer oposição. Porque quem está na oposição fica fora do jogo político, fica fora da criação de políticas públicas, fica fora dos cargos políticos, não usufrui dos privilégios de quem faz parte da coalizão. Então, o que mais surpreende ao longo dos últimos 30 anos no Brasil, sempre o presidente é eleito com menos de 20% das cadeiras no Congresso. e sempre no final do mandato, o presidente conseguiu, consegue criar uma coalizão de pelo menos 70% das cadeiras. Então, o presidencialismo de coalizão é muito forte no Brasil, acho que isso dificulta, sobremaneira, a criação de uma oposição forte. Minha última pergunta, olhando para o Brasil, na história recente, nos anos 80, o país que era uma ditadura se redemocratizou, teve imensa participação popular, inclusive por eleições diretas, elegeu um presidente democraticamente em 89, que foi Fernando Collor, o mesmo povo retirou o presidente depois de um processo de impeachment, estabilizou a moeda, o Brasil convivia com hiperinflação, viveu um governo de democracia, de plena democracia, com estabilização da moeda, enfim, de crescimento econômico, ou pelo menos de sensação maior no país, ou seja, sem a insegurança jurídica de que alguém vai tomar o poder à força, elegeu um presidente da esquerda brasileira, que foi o presidente Lula, e agora cresceu, aumentou, dividiu um pouco o bolo da riqueza brasileira, e agora vive numa crise endividada por um modelo econômico desgastado. O país que surpreendeu e chamou a atenção do mundo, hoje em algum momento está decepcionando, e para onde vai o Brasil hoje, na sua opinião? Bom, eu acho que a sua pergunta já incorpora alguns elementos da resposta. A principal, que eu acho que é a visão otimista do Brasil, é que houve uma mudança incrível ao longo dos últimos 30 anos. Se você for olhar uma pessoa nascida nos anos 60, comparar com sua filha hoje, a mudança tanto em expectativa de vida, educação, qualquer resultado social, é muito melhor hoje. Os ganhos nos últimos 30 anos de democracia foram incríveis. Isso, tanto a nível individual, qualquer cidadão, quanto a nível institucional. Eu acho que o fortalecimento das instituições, seja no campo fiscal, seja no campo da luta contra a corrupção, o fortalecimento das instituições foi paulatina, às vezes incremental, mas quando a gente compara o Brasil de hoje com o Brasil de 85, é outro país. Agora, quanto aos resultados econômicos, eu acho que também houve um avanço significativo ali. A estabilização da moeda foi uma conquista incrível. De talento brasileiro, por sinal. O modelo desenvolvido no próprio país. Desenvolvido naturalmente no Brasil para resolver um problema que eu acho que foi bem específico ao caso brasileiro, por um grupo de brasileiros contra as prescrições da FMI. Foi um sucesso legitimamente brasileiro e um sucesso que continua até hoje. Agora, eu não perco a esperança no campo econômico por alguns motivos. O primeiro é que o Brasil é um país que demora muito para mudar de rumo. E isso, para o bem, para o mal. O Brasil, se a gente comparar o Brasil com o resto da América Latina, o tamanho do Estado brasileiro é muito maior e não mudou significativamente desde os anos 60. Compara isso com o Chile, compara mesmo com a Argentina, com o México, é muito diferente. A segunda coisa é a abertura comercial. Se a gente for comparar o Brasil com outros países da América Latina, também mudou pouquíssimo nesses últimos 55 anos, desde os 60. Agora, quando ele muda, ele muda para ficar. Então, acho que a estabilização é uma conquista. A gente vê isso hoje em dia quando a inflação começa a mostrar sinais de perigo. A resposta da sociedade civil é muito imediata e muito forte. Então, eu acho que isso acaba dando uma continuidade para as conquistas que é muito positiva. Professor, muito obrigado. Obrigado. Pela entrevista. Obrigado.